olá meninas e meninas meninos de novo vemos hoje gente aqui fazer essa introdução nos vídeos porque é o youtube assim ele tem direitos autorais sobre algumas músicas em alguns vídeos que eu usei algumas músicas que era do medidor de vídeo de alguns lugares que eu tinha baixado então deu direitos autorais então a gente os criadores do youtube eles permitem mais as musiquinhas do youtube né a música simples é que é deles que tem na galeria tem muitas músicas de todos os gêneros então assim eu tive que baixar esses vídeos que vocês vão estar vendo agora eu tive que não são todos eu acho que não os que estiverem nessa eu tenho vídeos recentes que eu postei recentemente tem vídeos antigos e vão ver um vídeo bem de nossa mãe por isso que por causa dessas musiquinhas eu tive que baixar e reeditar eles de novo exatamente então vocês vão estar vendo aí alguns vídeos não é pra quem não viu né quando foi ao ar vai tá vendo agora e quem já viu de novo e apreciado é bian é eu aprendi de novo a nova receitinha sensação não lembrava de novo maldade não que você fala assim né a não lembrava dessa receita agora você vai lembrar e eu vou ter intercalando com os vídeos no então quando for vídeo que estava no canal vai ter essa abertura nossa aí todos eles né então vai ser essa abertura para esses vídeos que vocês vão fazer agora que vocês estão vendo esse vídeo que vai começar agora e sabe que vai começar agora eu não sei qual das receitas vai ser porque são barras então obrigada para vocês entenderem por esse carinho já vai deixando o like na receita compartilhando com os seus amigos obrigada e lápis e papel na mão bora lá anotar os ingredientes aqui gente eu já bati tá tem oito claras tá eu bati em neve sabe que tá em neve porque você vira e não cai tá vendo vocês batem até ficar assim aí eu vou ter as oito gemas lógico ali quatro xícaras de farinha de trigo isso quatro xícaras de açúcar essa duas de fermento em pó e uma e duas colherzinhas de café de baunilha e duas xícaras de leite fervendo que tá no meu microondas pergunta farinha pode ter que peneirar nós vamos peneirar na hora que estiver envolvendo na massa a gente já vai colocando e peneirar que não pode jogar a farinha de uma vez beleza o que nós vamos fazer agora porque que bate as claras primeiro porque se eu batesse a gema com açúcar eu ia ter que lavar isso daqui daqui ia ter que tá muito seco porque se eu colocar molhado caiu uma gotinha d'água ali o negócio não não anda não anda o que eu vou fazer vou colocar aqui nós vamos colocar o açúcar e a manteiga e vamos bater até virar aquele creme branquinho não precisa peneirar o açúcar não o açúcar não tem necessidade o açúcar refinado tá gente aí tem que ser refinado aí vamos colocar aqui e eu vou ficar batendo isso daqui é virar um creminho branco aí eu volto pra mostrar pra vocês tá não tem segredo aí eu não vou fazer mais nada só ficar batendo até já aqui gente bati virou esse creme é ele demora pra chegar nesse ponto né mas quem não tem batedeira planetária que nem eu então vocês têm que ter paciência para mexe dos lados para mexe dos lados até ficar esse creme assim ó tá vendo a gema com açúcar ó o que nós vamos fazer agora eu vou colocar oi as duas colherzinha de essência de baunilha a essência pra quê pra dar um cheirinho na massa e tirar um pouco porque ela é muito ovo né pra dar uma disfarçada no no gosto e vamos batendo e vamos colocando leite aos poucos agora eu vou ter que prender na minha no suporte aqui fazendo meleca pra ficar lá aí a batedeira trava essa nós vamos ligar e vamos colocando o leite aos poucos não tem como virando com a bateria ó vamos jogando o leite perdendo tá esse leite gente e vai ver nós vamos começar a alternar um pouco de leite com um pouco de farinha um pouco de leite com um pouco de farinha e aí 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 vamos alternando farinha leite farinha leite tá e aí 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 eu vou aproveitar que a batedeira tá ligado e eu vou colocar o fermento então e aí 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 Olha como que fica essa massa A gente não pode bater as claras em neve Vocês viram, eu fui alternando farinha Com leite Olha como que fica essa massa A massa fica maravilhosa Divina Agora nós vamos colocando Gente, eu já estou mais atrapalhada Eu não consigo Nós vamos colocando as claras aqui E vamos mexer Será que vai caber tudo aqui, gente? Vai Daqui a pouco eu tenho que passar para aquele meu bacião Gente, de baixo para cima De baixo para cima Porque a gente não pode acabar com a Consistência da clara Essa fofura dela Então é de baixo para cima De baixo para cima Devagar Tem gente que põe as claras Mistura tudo para vir e pôr na farinha Eu já acho ruim Porque a gente pesa com a farinha O que acontece? Acaba com a maciez Acaba com aquela fofura Você vai falar se meu pão de lá não cresceu Ficou estranho Por causa disso Nossa Estou achando que vai ter que apelar para a bacia Valeu Mas será que dá para fazer? Porque essa receita aqui, gente Eu estou fazendo o dobro dela Porque eu vou fazer na forma retangular É, quem quiser fazer naquela forma redonda É metade dessa receita Ah, Debra Eu quero fazer de chocolate a massa Só colocar 3, 4 colheres daquele cacau em pó Não é achocolatada É o cacau Vou ter que pegar outra tigela Vai, vai ter que pegar a tigela, gente Olha a fofura disso, gente Não sei se o tio do Ian faz muito bolo Eu não sei se ele... Não sei como é que é dele Nossa, olha isso, gente Essa massa é... Nossa, é Desculpa aí Essa massa é surpreendente Isso aqui vai bombar aí no canal Porque é uma massa que eu nunca vi ninguém fazendo assim Só que também é outra tigela Só que como essa é mais largona, né Então é capaz de dar certo E aí isso vai caber naquela forma lá Bom, agora é só mexer Não esquece, tá? De baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima O nosso forno tem que estar pré-aquecido Isso O pão de ló nunca pode entrar no forno Com o forno frio Tá? Que aí dá aquele negócio de Ah, faz uma barriguinha de cima Olha, é fofura que tá essa massa Vai caber isso naquela forma? Eu acho que vai ficar gigante esse bolo Eu devia ter feito uma receita e meia, viu, gente Vou fazer Gente, esse bolo vai ficar hiper, mega, grande Vai ficar tamanho Ia Ah, eu vou falar, né? Qual é o bolo que nós vamos fazer aí? Ah, é? É uma receita da tia do cantor Daniel Isso Eu falo, como assim deve ser receita da tia do cantor Daniel? Aqui na época que eu morava na Araraquara Eu participava daquele fã-clube do Dani E aí a gente recebia uma revistinha Às vezes vinha o CD dele Às vezes vinha... Algum brinde vinha além do CD e da revistinha, né? Vinha boné que eu tenho do Daniel Então vinha essa revistinha E nessa revistinha Vinha receitas da tia dele Como desse bolo de nossas Que é o que a gente vai fazer Como o pudim de maria mole Mas aquela é do Daniel, né? Que eu já ensinei no canal Aí tá manjar de coco Uhum Pronto, já vamos... Olha só como é que tá isso É, vai ficar da hora pra pôr isso na forma Gente, a minha forma Eu untei, coloquei papel manteiga Aí eu coloco metade do papel pra sobrar E metade pra sobrar, tá vendo? Tem duas folhas aqui, ó Tá vendo? Tá uma unindo aqui pra formar essa barrinha Pra não vazar o bolo Tá uma dica que eu dou Porque é a chance de vazar Olha essa massa Meu Deus É, eu acho que... Acho que você vai ter que ser obrigado A usar o restante da massa Na forma redonda Eu tenho certeza disso Não, mas não vai caber tudo aí não Não vai caber Não mesmo Acho que eu exagerei na massa É, eu acho que ela exagera um tiquinho, gente Não tem que usar agora a forma redonda E assar Agora, meu bolo vai tá assando Eu não vou poder pôr esse passar Porque a minha grade eu não tenho Eu vou pôr essa massa na geladeira Pra parar a fermentação dela Aquela ali Essa aqui? Essa daqui a gente vai dar umas batidinhas Pra tirar aquele ar Tá vendo? Pra subir as bolhas Tô vendo, ó E vamos colocar no nosso forno pré-aquecido De 30 a 35 minutos Eu volto pra falar pra você Quanto tempo ficou no forno? E o forno que temperatura? No 3, 180 graus O baixo não é alto? É 180, tá, gente? Então, até já Vem aqui, gente Saiu Cresceu até demais Tá pronto quando? A gente espeta o palitinho E ele sai limpinho, tá? Vem? Nesse estado aqui já tá bom Perfeito Né, Ian? Vem aqui Oi? Tá Esse vídeo do pão de ló Eu não vou poder cortar agora Porque ele acabou de sair Mas tá aqui, ó Magnifiquíssimo Cresceu demais É uma massa maravilhosa Isso Você já? Iiii Então daqui a pouco Aí vai vir o vídeo montando bom Aí vai vir o creme As outras coisas Aí vocês vão ver a maldade Então, gente A gente também vai ter que fazer Uma nova finalização nos vídeos Porque algumas Entram com a musiquinha Porque vinha as rotinhas Dos vídeos antigos Então, né Algumas partes Vai ter que ser cortadas Infelizmente Mas Fazer o quê? né são regras do youtube a gente como criador do youtube a gente tem que seguir as regras certinhos né muito certinho quando a gente começa a gravar vídeo a gente não imagina porque o canal é pequenininho depois ele vai crescendo a gente não tem noção de que lá na frente e também alguns vídeos na época o youtube também nem tinha ainda esse como é que fala controle não aquela parte de música dele não tinha as máscaras antigamente a gente não tinha esse negócio de criação lá no youtube com várias músicas você podia pegar direto do youtube não tinha isso hoje o youtube já tem as músicas que fica lá que você pode pegar que não tem direitos e as que tem que com bonequinho que você tem que pegar o link exatamente mas isso não existia então quando eu comecei vai ter alguns vídeos quando começou alguns antigos não tinha isso então por esse motivo a gente está fazendo isso a gente vem aqui se despedir a gente não quer perder esse trabalho são vários vídeos muitos e pra não perder eles a gente espera que vocês compreendam e estejam gostando também porque quem não viu aproveita e vê agora sim e não esquece do que é deixar o seu joinha verdade não esquece de dar a gente também algumas imagens vai ser o Ian segurando a câmera que a gente não tinha tripé então vocês vão ver alguns vídeos aí que vai ter bastante movimentação do câmera câmera não tem problema problema de segurar assim firma câmera câmera então vocês vão ver muito eu falando no vídeo câmera você tá pegando a câmera você já vão saber agora porque porque não tinha tripé porque não existia esse tripé que vocês estão aí hoje ok então espero que vocês entendem vocês compreendem eu acho que sim que vocês estão aí